Mas minha gente, vocês ouviram parte daquilo que aconteceu no plenário ontem da Câmara Federal em Brasília com a votação da reforma tributária, um ato de traição lá do presidente Arthur Lira. Vários destaques de interesse da Zona Franca de Manaus foram solapados ali, foram excluídos. E está aqui comigo o deputado federal Paulo Delenha Avelino, que acompanha com muita competência esses assuntos relacionados à Zona Franca. Ele é muito atento, ele se dedica muito à Zona Franca de Manaus, a estudar a Zona Franca de Manaus. E eu queria falar com ele sobre essa votação. Deputado Paulo Delenha, bom dia. O que foi que aconteceu? Conta pra gente como é que foi a tramitação dessa regulamentação da reforma tributária. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Ao longo de todo esse processo, essa reforma tributária que foi votada a PEC no ano passado e a regulamentação foi votada ontem na Câmara. Mas durante dois meses, nós estivemos acompanhando os grupos de trabalho, nós estivemos acompanhando todo o processo que envolvia a Zona Franca de Manaus e buscamos ouvir a sociedade, ouvir os técnicos e tentar buscar uma solução para o que ainda não tinha sido contemplado nesse PLP. E assim o fizemos. Ok, Paulo Delenha, como é que ficou o projeto? Como é que fica a situação da Zona Franca nesse projeto? O projeto ficou da seguinte forma. Algumas coisas foram atendidas das nossas reivindicações, não todas. Por exemplo, nós temos um crédito presumido com os benefícios da Zona Franca de Manaus na saída dos produtos produzidos em Manaus. E esse crédito presumido que funciona como um benefício que o produto leva para São Paulo, por exemplo, que é o maior consumidor dos nossos produtos. E aí nós tínhamos que, de todas as formas, manter esse benefício, já que a tese, tanto do Artulira quanto do governo, era não aumentar e nem diminuir o que a Zona Franca tem hoje em termos de benefícios fiscais. Mas, realmente, nós estávamos perdendo competitividade. E o que nós buscamos foi exatamente manter essa paridade. E não estávamos conseguindo fazer isso com as nossas negociações. Deputado, do jeito que ficou o projeto, da forma como ele sai hoje para o Senado Federal, isso significa uma derrota para a Zona Franca de Manaus? De qualquer forma, buscamos, sob todos os bens, a bancada toda se mobilizou. Tivemos uma grande ajuda do senador Omar Aziz, que, como coordenador da bancada, se envolveu diretamente também nas negociações, não apenas com o presidente da Câmara dos Deputados, Artulira, com quem ele mantém uma relação muito boa de amizade, mas também com os deputados, participando, inclusive, de uma reunião na segunda-feira, onde, daquele jeito do Omar que você conhece, tinha um técnico que começou a fazer algumas bobagens e ouviu o que queria e o que não queria da boca do Omar. O fato é o seguinte, todos se envolveram nessas discussões. Nós estamos, nesse momento, com um projeto de lei aprovado e buscamos trazer o mínimo de prejuízo possível. O que ficou faltando ainda, já que nós conseguimos, inclusive, trazer no texto as contrapartidas que hoje nós temos na Zona Franca, como, por exemplo, o financiamento da OEA, que não entra na conta dos tributos, o FTI, que é um fundo de desenvolvimento para o interior do Estado também. A Universidade do Amazonas está garantida com o financiamento, portanto, dessas contrapartidas asseguradas, já que o projeto original não previa essas contrapartidas. Vamos, portanto, agora tratar do que restou resolver no Senado. Por exemplo, a CBS, que é o imposto que substitui o PIS e COFINS. Em Manaus, nas transações internas em Manaus, esse tributo é zero, alíquota zero. E não houve meio de nós convencermos o secretário da Reforma Tributária, Bernardo Api, e os deputados. O fato é que eles se comprometeram e não fizeram. Vamos trabalhar no sentido, agora, de resolver essas questões que ficaram faltando no Senado Federal. Portanto, acredito que uma ou outra coisa vai se resolver no Senado Federal, já que lá nós temos uma grande chance de termos o relator dessa matéria, o senador Eduardo Braga. E acho que a partir, inclusive, nos reunimos ontem, a bancada toda se reuniu no gabinete da liderança dele. E tomamos a decisão, lá naquele momento, de todos votarem contra o texto, já que não estava atendendo todas as nossas demandas. E isso, essa questão desse PIS e COFINS em Manaus, vai causar um aumento, iria causar, se permanecer do jeito que está, vai causar, vai causar um aumento de preços dos produtos dentro da nossa cidade, de Manaus, e também no interior do Estado. Portanto, é fundamental que também nós possamos resolver essa questão. No mais, acho que toda a bancada unida conseguimos muitas vitórias. Foi um dia intenso, só terminou lá por volta de nove e meia da noite. E, graças a Deus, a maior parte das questões resolvidas. Vamos agora para o embate final no Senado. Ok, ok, deputado Paulo Derné Avelino. Vamos aguardar que o Senado faça as correções, então, para nos dar 100% daquilo que nos foi prometido. Porque, pelo que eu estou vendo aí, eu acho que a aprovação está com uma pendência de pelo menos 20%. O Senado tem que nos entregar uns 20% daquilo que a gente precisa para continuar tendo um tratamento diferenciado pela legislação brasileira. É assim que está atualmente na Constituição que está vigente, na legislação vigente, e é assim que deve continuar na legislação que vai substituir a atual legislação tributária. De qualquer forma, eu te agradeço a sua participação aqui, Paulo Derné. Obrigado, Ronaldo. Muito bom dia, mais uma vez, a todos. E vamos à luta. Obrigado pela oportunidade de levar ao povo do Amazonas o conhecimento do que se passou aqui nesses últimos dias. Um abraço a todos.